Hoje nós recebemos a atualização 17.30 Como sempre, muitas coisas foram reveladas Muitas coisas importantes pra história, cara Tem Cubo Kevin, tem Monstro Catos Tem muita coisa legal pra gente explorar nesse vídeo Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou DS E sejam todos muito bem-vindos ao meu universo Se você gosta da história do jogo, né? Você não pode perder esses vídeos sobre atualizações É sempre no dia da atualização, né? Que o jogo vem com aquela carga de história Quando vai chegando a época, né? O jogo começa a dar uma paradinha As informações vão se esgotando Mas aí a Epic lança uma atualização E dali a gente consegue tirar muita informação Que a gente vai explorando aí, né? Ao longo das semanas Então, cara, toda vez que tiver uma atualização, né? Corre pra cá, pra você não perder nenhum detalhe Pra você saber, né, cara? Não só o que foi vazado Mas o que esses vazamentos significam pra história, né? O que eu faço aqui Galera, o vídeo de hoje tá insano, né? Sem muita enrolação Só deixa aquele like rapidamente Meu código é UNIVERSODS Tudo junto, caso você queira me ajudar Mas realmente eu tô muito empolgado pra falar disso, né, cara? Então vamos lá, direto pro tema de hoje Cara, e eu quero começar aqui falando sobre Esquadrão Suicida Geralmente eu falo sobre skins no final, né? Eu começo falando mais sobre a história E depois eu falo de skins Só que esse vazamento aqui em si, né? Me trouxe grande entusiasmo pelo seguinte Quando foi vazado a skin do Bloodsport Eu comentei aqui no canal, né? Que tinham dois personagens do Esquadrão Suicida Que eram muito mais a cara de Fortnite Tubarão Rei e o Bolinha Pois é, cara Aparentemente a Epic pensa exatamente a mesma coisa Pra vocês verem, né? Que eu não estava tão errado assim no meu raciocínio Foi vazado o spray, né? Desses personagens Muito provavelmente eles vão chegar em breve Assim também, né? Como mais uma versão da Arlequina E essa inclusive, né, cara? Vai ficar top Hoje nós já recebemos um estilo novo, né? Da Arlequina ali das HQs Com cabelo preto e vermelho Eu achei até que combina mais Gostei mais desse estilo Mas só que essa Arlequina que está pra chegar É inspirada no filme Esquadrão Suicida 2 Por sinal, né, cara? Teve uma excelente avaliação ali na crítica Está sendo dirigida ali por James Gunn Pra quem não sabe, né, cara? Foi o diretor ali de Guardiões da Galáxia Vol. 1 e Vol. 2 Então se você gostou desses filmes, né? Existe uma grande chance de você gostar do Esquadrão Suicida 2 Mas enfim, cara, né? Esse aqui é o canal de Fortnite Além desses três Também teremos o Pacificador E eles farão parte do conjunto Força-Tarefa-X Provavelmente, né? Vão vir ali num pacote Exatamente como foi a X-Força da Marvel, né, cara? Eu espero que seja por V-Bucks Não gostaria que fosse um pacote, né? Pago por dinheiro, não Se for por V-Bucks, seria melhor Aí dá pra dar aquela farmadinha no Salve o Mundo, né, cara? Você tá ligado? Falando de história O Pantano Gloop já era E eu falo que é história, né, cara? Porque o mapa é o maior indicador da história Talvez até mais do que os próprios trailers, inclusive Se não fossem essas transformações, né? A gente não conseguiria entender O que está acontecendo na história do jogo A nave já estava lá em cima, né, cara? E a destruição não vai acontecer no evento Diferente do que eu apostei, né? Inclusive já está acontecendo, né? A nave-mãe até tem tamanho suficiente Pra abduzir ali mais de uma localização ao mesmo tempo E ela tem várias comportas também, né, cara? Daria pra acontecer Mas só que essas abduções acontecem pela comporta central Então dessa forma não daria pra acontecer em um só evento Tem o tempo dela se movimentar, né? E ela permanecerá aí se movendo ao longo da semana Pra abduzir também Complexo da Colheita e Castelo do Coral A abdução é gradativa, né, cara? Eu imagino que ao longo do tempo A gente vai perceber aquelas estruturas ali Um pouco mais elevadas Até não sobrar nada, né? E a nave-mãe se aproximar pra próxima Como eu já teorezei aqui, né, cara? Pra mim os aliens estão em busca daquela nave perdida Que a gente viu lá no trailer da temporada Provavelmente está lá em Chamineste Muscantes, né? Mas até hoje isso ainda não foi confirmado, né? É apenas uma teoria E por falar em teorias confirmadas, né, cara? O Cubo Kevin está de volta Cara, tudo indica que aquela lista misteriosa, né? Daquela fonte misteriosa da época É real, né? Tudo ali está batendo As skins do Esquadrão Suicida E agora o Cubo Kevin Ele vai voltar no fim da temporada E já foi vazado, né? Algumas coisas relacionadas a ele também E assim, galera Apesar de eu ter recebido muitas mensagens E inscritos aqui do canal, né? Falando que eu acertei de novo Que eu falei que o Cubo Kevin ia voltar E ele voltou mesmo Eu não me gabo muito dessa, digamos assim, da previsão Justamente, cara Porque eu não fui muito preciso Como eu gosto O capítulo começou, né? Com a localização chamada Chamineste Buscantes Cara, é uma localização inspirada no Cubo Kevin, né? Era óbvio que o Cubo Kevin uma hora ia voltar Aí eu fico a metade do capítulo, né, cara? Falando que o Cubo Kevin vai voltar Não é nem um pouco preciso Seria mais preciso se eu tivesse falado Cara, o Cubo Kevin vai voltar na temporada 7 Por causa disso e disso e disso Talvez, né, cara? Dado até mais detalhes contra esse retorno, né? Não foi o meu caso Mas de qualquer forma, né, cara? Eu fico feliz Por eu ter interpretado as referências corretamente Além disso, cara O Cubo Kevin não está chegando sozinho É, rapaz, o cara trouxe o seu trio Catos e o Rei da Tempestade estão chegando, né, cara? O Rei da Tempestade a gente já imaginava Na verdade a gente já sabia, né, cara? Porque ele está no trailer ali Do show da Ariana Grande Mas o monstro Catos foi uma surpresa, né? E eu vejo duas possibilidades aqui Uma delas, cara, é que tudo aqui Esteja relacionado ao evento da Ariana E é um motivo mais óbvio, né? O próprio Rei da Tempestade, né? Como a gente já viu ali no trailer Vai aparecer no evento Isso aqui não é spoiler não, tá, gente? É teoria Eu não sei o que vai acontecer no evento, não Mas eu tinha falado aqui, né, da chuva de referências Que poderiam acontecer nesse evento E com justificativa Da gente reviver ali um momento do passado Eu usei o exemplo de Torres Tordas Que os aliens têm ali o ponto zero Que armazena todo o passado Então a gente revê algumas situações, né? Inclusive rever um evento Faz todo sentido Principalmente se a gente considerar, né, Que esse evento está com 15 minutos de duração O evento da Ariana é grande, né? Olha só que irônico Tem que acontecer coisa pra caramba aí Cara, por incrível que pareça, né No roteiro do vídeo que eu fiz Falando sobre o evento Acredite se você quiser Mas eu escrevi ali Sobre a possibilidade da gente rever O evento do passado Especificamente O do Robomech Contra o Monstro Catos, cara Só que eu acabei tirando dessa parte Que eu achei que poderia ser um pouquinho viajado Eu já tinha feito uma teoria semelhante assim, né Lá no evento do Galactus Também, né, com o Monstro Catos Eu esperava, né, esse tipo de coisa acontecer lá Por causa daquela questão da viagem no tempo, né Inclusive faria muito mais sentido acontecer lá Do que acontecer aqui no evento musical Aí pra não cometer o mesmo erro duas vezes, né, cara Eu simplifiquei E citei ali só torres tortas como um exemplo Cara, eu fiquei muito pistola quando eu vi, né O Rei da Tivestade ali no trailer É a segunda vez que isso acontece comigo, né, cara Com a Sarah Connor foi a mesma coisa Mas enfim, né, cara Eu espero que eu tenha mais sorte aí com outras viagens Uma outra possibilidade é que esses vazamentos aqui Não estejam associados a esse evento E assim como o Cubo Kevin está de volta O Monstro Catos também poderá ter o seu retorno Por que não, né, cara? Aqui nós estamos falando de um dos acontecimentos mais memoráveis do capítulo 1 Se ele já está no mapa, né, cara Eu acho que o único lugar que ele poderia estar ali É no gelo, né Lógico, ele é um monstro do Pico Polar E lá nas montanhas congeladas do mapa, né, cara Nós temos justamente o Bunker Gigante, por sinal Se a gente pensar bem, ele poderia muito bem ser uma prisão pro Catos Que a Horda Imaginada mantém ali, né Justamente pra alguma emergência Eles devem usar ele como algum tipo de arma E vai saber, né, se não foi isso que foi feito lá no capítulo 1 Justamente pra manipular o set, né Pra levar o ponto zero a desestabilizar Enfim, cara Apesar de eu gostar muito dessa possibilidade A chance da primeira ser a certa, né De se relacionar lá ao evento da Ariana Grande É um pouco maior Porque a ilha do Cubo Kevin também foi vazada Cubo Kevin vai voltar no fim da temporada, ok Mas e a ilha dele, cara? Por que ela precisa voltar também? A gente não tem um lado do saque mais no jogo Isso aqui é passado, cara, né Além do mais Os acontecimentos do fim da temporada, cara Não virão agora, né Essa atualização, né Eles virão mais pro final Mas mesmo assim, né, cara Justamente pelo retorno do Cubo Kevin Eu não descarto totalmente essa possibilidade Falando de skins, cara Foi vazada em algumas coisas bem legais também Eu não vou citar todas aqui, né Só as que me chamaram a atenção É, quase todas, cara Pra quem gosta de skins com inúmeras possibilidades O Human Bill, cara É mais uma dessas skins personalizáveis Você pode escolher ali a cor da pele Camisa, short, acessórios Até tatuagem, cara E vendo essa tatuagem aqui, né Eu me lembrei da Maia Porque a Epic não deixou, né A customização da Maia aberta Pra gente voltar lá e customizar sempre que quiser Bem que eles podiam, né Liberar algum dia, cara Mas enfim De qualquer forma, eu acho muito bom Que a Epic esteja investindo em skins assim Tivemos o Quimera no parça, né Tem uma galera aí que não gosta do Quimera, né Acho uma skin feia Mas você tem que concordar comigo, né Que a proposta é muito legal Só pensa, cara, né Na sua skin favorita Qual a opção de você mudar ali os olhos Os cabelos Mudar o traje também Acessórios, cara Imagina Quanto daria pra fazer coisas bem legais As skins envelopáveis, né Pra mim Pro meu gosto Já foi uma das melhores criações dessa temporada E a tendência, né Cada vez mais skins assim chegarem no jogo De todos os estilos possíveis O bom que é como você tem ali muitas skins Nenhuma só É até mais difícil enjoar Logicamente eu não poderia esquecer dela, né Cara A Ariana Grande A skin dela já está nos arquivos do jogo, né Ficou muito linda E na hora de comprar qualquer uma dessas coisas, cara Não se esqueça de utilizar o código Universo DS, não, cara Dá aquela moral lá Se você soubesse, né O quanto me ajuda Enfim, cara, né Eu conto com seu apoio Teve também as skins que piscam, cara Pelo que eu vi nos vazamentos, né Ela vai acompanhar ali o ritmo da música Então no evento, né, cara Com certeza ela será uma boa opção Tem vários ali pra você escolher Qual você gosta mais Geralmente eu não falo de gestos, né Mas teve um aqui que me chamou muita atenção Que é o gesto do abraço Esse aqui é um dos gestos mais legais, né Se não for o mais legal Desse gestos de interação Forte Flix quase teve um infarto Quando ele viu, cara É um gesto que eu vou estar comprando com certeza, né Que tá muito legal também Bom, galera, é isso, né Essas aqui foram as minhas primeiras impressões Da atualização Como você já sabe, né Ao longo da semana Outras informações vão surgindo E eu estarei aqui pra falar de todas elas Mais uma vez eu agradeço como sempre Por vocês que estarem me acompanhando E a gente se vê com certeza Nos próximos vídeos, cara Eu te espero Com mais, galera Só força Tamo junto sempre E é isso Eu fui E é isso